Gente, hoje eu vou mostrar para vocês a receita desse delicioso arroz feito com quinoa e cenoura. Olha que delícia, gente! Tem um sabor muito agradável, gente! Me acompanhei! E aí, gente! Tudo bem com vocês? Mais um videozinho para o canal. E hoje vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer o meu arroz. É um arroz com quinoa, cenoura e tempero normal, que a gente também acha aqui nos Estados Unidos. Com o meu aventalzinho. Gostaram do meu avental, gente? É o mesmo que fiz! De vez em quando eu também costuro, gente! Faço umas obras de arte. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tenho. Uma panelinha. Olha que linda essa panelinha, gente! Olha aqui! Ganhei de presente essa panelinha aqui da minha amiga Nisse, daqui de Las Vegas. Essa panelinha, gente, ela é tudo. Como são só duas pessoas aqui em casa, então eu faço uma quantidade certinha de arroz aqui, sem ficar nem pouco e nem muito. Mas deixa eu mostrar para vocês como eu faço o arroz. Eu ligo a panelinha aqui, tá ligada. Eu uso, eu consigo comprar aqui, gente, banha de porco. Olha aqui! Eu gosto de fazer minha comidinha à moda antiga, gente, banha de porco. Coloco um pouquinho. Como ela é muito levinha, ela vai sempre desligando, mas eu ligo ela de volta. Meu alho, alho com sal, alho puro. Olha que delícia, gente! Já deixo assim temperadinho. O outro tá no potinho de vidro, é porque não coube tudo? Então, eu fiz esse aqui. Aqui eu tenho o arroz já lavado. Dois copinhos de medida de arroz, mais um copinho de quinoa e uma cenoura média ralada. Aí eu frito o alho, vou colocar essa cebolinha aqui, ó. Eu já deixo uma cebola aqui no vinagre e sal. Aí eu coloco a cebola junto com o alho, depois que ele já tá douradinho. E aí eu coloco a cebola aqui, ó. E aí eu coloco a cebola aqui, ó. Um pouquinho de sal Eu só uso esse sal rosa do Himalaia aqui, gente, mais saudável Um pouquinho de sal, porque o alho já tem sal Uma colher pequenininha, tá vendo? Olha, não é uma colher de sopa Dou uma fritadinha, uma boa fritada Deixei fritar uns 2 a 3 minutos E agora eu jogo água quente em cima E aí, me conta aí se vocês já fizeram arroz desse jeito aqui, ó É um arroz saudável Eu que tenho um problema de intestino Ele ajuda muito Então eu amo fazer arroz desse jeito Eu gosto muito do sabor da quinoa também, muito deliciosa E vamos falar de novo do nosso sorteio Do nosso Pix, que vai ser sorteado no mês de dezembro E você pode participar assistindo esse vídeo até o final Compartilhando com algum amigo, curtindo E, ó, tem que ser inscrito no canal Pra poder participar do sorteio do Pix de 100 dólares Que vai ser sorteado no mês de dezembro Vou deixar ainda a data certinha pra vocês, tá, gente? Então, e hoje a palavra-chave é arroz Só comentar arroz Mas precisa ter a palavra-chave E pro seu nome ser selecionado pro sorteio Então, vamos lá, gente Vamos participar São 100 dólares Aí, se for um ganhador do Brasil Vai dar quase 600 reais aí pro mês de dezembro Gente, muito, muito obrigada Por vocês terem me acompanhado até aqui Assistam todos os vídeos que eu publicar agora Até o final Pra vocês estarem concorrendo E saberem sempre qual é a palavra-chave Então, a palavra-chave de hoje é arroz E vamos lá comentar Aí, me deixa saber também De onde você tá me assistindo Vou ficar muito feliz em saber E responder cada comentário de vocês Gente, beijos Até o próximo vídeo Tchau